Os conservadores neoliberais acreditam que o estado de bem-estar social, que eu tanto defendo, sobrecarrega o setor produtivo da sociedade. O que sobrecarrega o setor produtivo da sociedade é a violência urbana fruto da desigualdade social, a falta de qualificação profissional, as doenças incapacitantes que causam o absenteísmo no trabalho, taxar grandes fortunas a fim de fazer esse mar de despossuídos ascender socialmente, jamais será contraproducente. Os conservadores neoliberais declaram que o estado de bem-estar social desincentiva as ações voluntárias. Bobagem! O que desincentiva as ações voluntárias é o individualismo associado à falta de amor. Por mais que o estado seja eficiente na promoção da justiça social, sempre haveremos de viver num planeta carente da solidariedade humana, pois, como disse Jesus, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos.